Vamos lá para mais um vídeo, né? Como eu já disse aqui. Rapaz, esse prefeito de Colatina, sem fazer campanha, para mim já está reeleito, cara. Assim, tem gente que vem aqui e me critica, ah, mas você não mora em Colatina, a gente não pode falar de Colatina. Então, cara, caguei para a sua opinião, tá? Primeiramente. Segundo, cara, não é meu, eu faço o que eu quiser. E outra, eu sou do Espírito Santo, Colatina é município do Espírito Santo, e sim, eu uso o município de Colatina como exemplo para a minha cidade, entendeu? Então, se você não gosta dos meus conteúdos, não gosta de eu falar de Colatina por não morar em Colatina, caguei para a sua opinião. Enfim, então vamos seguir aqui. Recado do dado, eu admirei o Serginho, né, Beneghelli aí, né, desde de muito tempo, quando ele ganhou a eleição para prefeito lá, as pessoas não acreditavam na eleição dele, para as propostas deles e tal, as pessoas não acreditavam, mas, como acontece em muitos lugares, as pessoas estavam cansadas do mais do mesmo. Então, optaram por algo diferente e, graças a Deus, deu certo. Fizemos isso aqui na minha cidade, velho, não deu certo. Meu, uma merda aí, caramba, enfim. Mas na minha colatina deu certo, espero que dê mais certo ainda. Aí, de acordo com o vídeo, é a cidade, é a primeira cidade do Brasil a ter Wi-Fi de graça. Você sabia que Colatina é a única cidade do Brasil, nem Brasília, que é exemplo de modelo, tem Wi-Fi no centro da cidade gratuito. Espontos de ônibus. Nós estamos expondo todo hoje, já está chegando nos bairros, e até o final do meu governo, a Wi-Fi 100% de graça. Eu falo isso para os meus amigos, falei isso lá em Fortaleza, mas como você consegue isso, prefeito? Eu falei com criatividade, com latina, com latinense. É a única cidade do Brasil onde os abrigos de ônibus têm Wi-Fi gratuito, que foi uma promessa minha de campanha. Ah, aí vem aquele que gosta, ah, mas prefeito, o importante não é o Wi-Fi. Gente, não está me custando um tostão o Wi-Fi, estou fazendo parceria. Você sabe o que me custa o Wi-Fi? É a energia que eu pago daqueles visores que tem nos pontos de ônibus, que a gente quer expandir mais. O que é uma coisa mínima para atender um grande público. Com certeza, e hoje o Wi-Fi, o pai está lá preocupado com o filho, não, o filho está lá, pai, eu já estou em pontos de ônibus. É hoje a internet, é necessário em qualquer lugar, toda hora. Eu achei tão bacana uma médica, que eu vou até falar o nome dela, ela é muito respeitada. A doutora Rosângela Gera, ela me emocionou uma vez, eu estava em casa 9 horas da noite, ela falou assim, estou saindo da catedral, estou na praça da catedral usando o Wi-Fi do abrigo de ônibus. Obrigado, prefeito. Aí, portanto, é um agradecimento que realmente... Tem um amigo que ligou para mim, dizendo, eu falei assim, e aí, está tudo bem? Como está o bairro aí? Eu estou não, eu estou no ponto de ônibus. Olha, você vai para onde? Não estou usando Wi-Fi. É, hoje é uma coisa que pegou, principalmente no meio da juventude. É, mas tem que, o colatimense tem que lembrar. Colatina nem Rio de Janeiro tem, São Paulo não tem, Colatina é a primeira cidade... Você está tendo noção disso? Como que funciona uma boa gestão? Entendeu? Como funciona um bom trabalho, quando o cara quer trabalhar mesmo, né? Quando ele fala... Tem um outro vídeo que ele fala que ele é o primeiro funcionário, funcionário do município, entendeu? Ele nem se coloca como autoridade ou prefeito, prefeito, são prefeitos, não. Ele é o primeiro funcionário, então ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser o exemplo, você está entendendo? É o que ele quis dizer. Ele tem que ser o exemplo da situação. Então, cara, é uma pessoa aí que inspira outras pessoas, entendeu? É um exemplo que muitos prefeitos, muitos prefeitos deveriam seguir. O exemplo do cara aí. Ah, porque ele colocou o iPhone de graça? Não, não é porque ele colocou o iPhone de graça, não. Ele fez uma promessa e cumpriu a promessa. Quantos prefeitos que estão aí, Brasil afora, prometeram e não fizeram bosta nenhuma, hein? Pelo menos esse aí está cumprindo o que prometeu. Aí vem um montão de gente falando, mas ele apoia o gay que não sei o quê do cara. Eu não estou nem aí pela opção sexual do cara. Eu estou interessado no trabalho do cara. São coisas que os acérvãos colocam em primeiro lugar, você está entendendo? Coloca a opção sexual da pessoa primeiro, coloca a classe, coloca a cor da pele em primeiro lugar. Não a capacidade da pessoa, não a honestidade da pessoa, não do que a pessoa é capaz de fazer, entendeu? Então esses são os idiotas que colocam estereótipo na frente da capacidade da pessoa. Se ele é gay, se ele deixa de ser, isso é problema dele, cara. Você não tem nada a ver com a vida do cara. Você tem que reparar, é o bom trabalho que ele está fazendo. Se ele está ajudando o Colatino a se erguer, se ele está ajudando o Colatino a crescer, você tem que bater palma para o cara, irmão. Porque o cara não está sendo o diferencial da política municipal do Brasil todo. Enquanto muitos estão roubando, fazendo essa palhaçada, fazendo o Brasil passar uma vergonha dos últimos anos aí, entendeu? Graças a Deus agora podemos ter uma política diferente no Brasil todo, com o Bolsonaro e o seu time lá de superministro, entendeu? Tem muito babaca aí querendo o mal do governo do prefeito, querendo o mal do governo do Bolsonaro, entendeu? Então esses são os idiotas, entendeu? Esses são aqueles que aderiram à idiocracia. Aqueles que tem como conteúdo aí no YouTube, Felipe Neto, tem aí como conteúdo aí, PC Siqueira, esses caras que não trazem nada de relevante para você, entendeu? Então, Serginho Meneghetti é um exemplo a ser seguido. É um cara que merecia aí a chave da cidade, a chave do Estado, sei lá, merecia que, pô, a medalha do exército, sei lá, o cara é um salvador. O cara veio e ajudou o município dele. Meteu a cara e a coragem aí, sem querer saber nada de ninguém, entendeu? Apenas fez o seu papel como um bom gestor. E é isso que queremos no Brasil, entendeu? Se você pensa errado, pensa ver o cara simplesmente pela opção ou pela cor, você é um idiota, você é um imbecil, um babaca, que não merece estar onde está, entendeu? Então, esse é mais um vídeo aí com a minha opinião. E os meus sinceros parabéns ao Serginho Meneghetti, que ele continue sendo esse prefeito maravilhoso que está sendo aí no município dele. E vocês colatinenses, agradeçam a Deus por ter um cara como o Meneghetti aí na sua cidade, entendeu? Porque muitos, muitos, eu leio vários comentários aqui no vídeo anterior de pessoas querendo, querendo um pouco, da capacidade e honestidade do Serginho Meneghetti, entendeu? Então, agradeçam a Deus. Fica mais um vídeo aí para vocês e até a próxima.